Então é importante agora que os servidores tenham um pouco de paciência, até porque eles estão ganhando muito bem, para que a gente possa fazer mais pelo restante da população. Nós temos 11 milhões de pessoas a serem atendidas, que pagam seus impostos, que merecem que o Estado aplique melhor os seus recursos. Este cidadão, com o perdão da senhora e sua mãe, este filho da puta, é o secretário da Fazenda do Estado do Parará.